Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu sigo falando meio troncho, porque eu ainda tô com as aftas aqui me machucando, por isso que vocês vão me ver fazendo meio que esse bico. Eu já comprei remédio, eu tô passando, mas tá demorando bastante pra fazer efeito. Agora foi começar o dia, né, já tomei café. Hoje a minha não tá aberta. Aí eu vou treinar aqui em casa com a minha irmã. Um treinozinho de funcional e vou levar vocês pra acompanhar até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. sem colocar um pouquinho de água. Mas é muito corajoso. Mamãe, fecha o olho e abalou. Tapa o nariz. Mamãe tapa o olho e você... Abalou. Não, não vomite. Tome, beba a unha. Que mocinho. Muito bem. Tomou tudo. É, que a mamãe é ruim, né? Vai pedir uma bolinha pra passar no posto? Recebemos a minha visita agora do pequenininho, minha prima. Aí a gente tava aqui conversando e enquanto tava conversando a gente tava aqui aprontando, tirando a cutícula da minha unha da mão. Eu deixei pra estudar quando eu voltar da igreja porque eu queria ir estudar e molhar o meu cabelo e suar, porque vocês sabem, né? Isso é quase que certo que vai acontecer. Então eu vou deixar pra estudar quando eu voltar da igreja. Prontinho. Ah, enfim. Agora sim tá decente, né? Vocês sabem, né? Eu tiro só a cutícula e passo base que elas assim curtinhas fica melhor pra eu estudar. Aqui tá a outra mão também bem curtinha. Mas eu gosto assim, também acho bonita. Prefiro unha grande, claro, mas pra não tá curtinha assim, bem feitinha, eu também gosto. Estou aqui no meu closet particular escolhendo o meu look de hoje do culto. Quando eu vim pra cá eu não vim pra passar tantos dias. E aí também não tava com o programa assandar. passar o final de semana que tem os cultos, né? Então assim, vantagens de ter o mesmo tamanho da sua mãe poder usar roupas dela. E as roupas delas são maravilhosas. Então vamos pensar no que eu vou escolher. Luquinho escolhido. Vou com esse conjuntinho aqui. Agora eu vou acho que eu já vou colocar ele e vou lá pra sala pra passar alguma coisa no rosto porque hoje é o primeiro culto que não vai precisar usar a máscara. Pra quem é de outros estados o governador do nosso estado do Pernambuco liberou. Não precisa mais usar a máscara. Só parece que é em transporte coletivo, hospital e escola. É alguma coisa assim que é obrigatória ainda. Mas em inglês não é mais. Então assim. Agora dá pra arrumar o rosto, né? Vou começar a mostrar o look da mãe. Gente. Olha que linda. Qual que é a proposta de hoje? A escolha? Conforto. Liberdade. Liberdade sem máscara também. Que linda. Ah, e agora eu vou mostrar a nossa flor de lixo. O lookinho de hoje do meu closet particular. Olha, pai. E o pai entrou do intruso no negócio. Tá pronto também. Todo mundo casado. Tomando, pode roubar o dia, pode? Oi. Ai, amiga. Oi, gente. Bom dia. Já estamos no outro dia. Porque ontem, quando a gente foi do culto, que eu tinha deixado pra estudar a música depois que eu voltei do culto, né? Mas a minha tia veio pra aqui, a gente ficou conversando, eu fiz jantar, e aí vai rolando papo, vai rolando até que ficou tarde demais. Aí, depois, hora de dormir. então ficou pra estudar hoje, que seria meu dia de folga, né? Domingo, que eu não estudo a música, eu vou ter que estudar hoje. Já tudo bem. O dia, eu estudo agora de manhã, aí já fico livre. O dia, Amém. E aí Tá sério, isso? Era sério, mãe? Apanhava todo dia, né? Eu só apanhava todo dia, só. Mãe, agora eu fiquei escondendo. Ela não vai ver isso, nem vai lembrar. Os vizinhos vão dizer, eu estou matando meu amor. Ai, mãe, doeu. Ela só fingir, né? Ela aproveitou pra descontar as raivas. Ela não sabe o que é ter mãe ruim, não. Eu falei que a senhora é ruim, mas não encaixando que a senhora é ruim comigo. Mamãe que aguenta tudo, né? Não tem vida de homem. Ela vai pro céu. Ela vai pro céu de tudo. Já tá pro céu garantido. A irmã que aguenta também, viu? Ixi, pra que aguentar também, eu vou pro céu. Porque tu é chata, bisquinha. Eu não sou eu. É, amorzinho. Para? Para. Mamãe, deixa eu comer. Ela comi um monte já. É porque é tão bom. Não dá vergonha, não. Pra variar, né? No domingo, mamãe fez um macarrãozinho com calabresa e carne. Minha filha tá florada, hein? É que, olha... Tô passando muito bem essa semana comendo carne de banho aqui, que em casa eu só como carne de branco. Eu tô com o cabelo preso. Como é que é cabelo meu? Não dá comida. Que foi tu que preparou? Ela achou o cabelo do macarrão e ela odeia achar cabelo na comida. Ai... Ai que enjoo que eu tenho de cabelo. Eu prefiro comer uma mosca. Do que achar o cabelo. Ai que nojo. Deixa eu ver minha comidinha. Tá tão boa. Tá tão boa pra parar agora. Mulher, foi não. Eu tô com o cabelo preso o tempo inteiro. Eu acho que caiu assim por cima do macarrão agora, né? Assim nesse nosso movimento aqui. Aqui que tem, né? Deve ter algum cabelo aqui no sofá, que como sempre tem muito, né? Aí a senhora sentou e ele voou. Ai... Tá bom, mulher. Passou, eu lavei o cabelo ontem. Mas não importa, só de eu imaginar. Eu não tô podendo pensar. Vou ter que parar de pensar no cabelo. Ah, mulher, dá se instalei que tu esquece. Eu não duro no estômago. Não, esqueci isso. Passou já. Estamos se arrumando pra ir pro ensaio. Que tem agora à tarde. Estou um pouco nervosa. Estou. Porque desde quando eu casei, eu só toquei na igreja uma vez. No clube de jovem. Esse ano, né? Então assim, dá aquele nervosozinho, né? E... Mas se a pessoa for se deixar levar, a pessoa não faz nada. Vou passar aqui um pinguinho de maquiais só pra traçar as olheiras. Fica mais apresentável, que agora eu não uso mais máscara. Um corretivozinho, mas... Dá muito deném. Seu vestido. Vamos ver, ela veio comigo. Dá muita pincelinha. Então, vista você. Obrigada. Tá linda. Gente, essa esponjinha aqui da Ruby Rose é maravilhosa. Tem esse negocinho aqui reto. Muito boa. Passar um pouquinho de pó translúcido. Comecei a usar pó translúcido e amei. Acho que o efeito dele fica muito mais bonito do que o outro. Do que o compacto. Principalmente nessa região da olheira aqui. Não acumula aqui embaixo que tem umas linhasinhas que marcam. Aí eu saio tacando pó na cara toda. Tem esse negocinho que faz sujeira, né? É esse também. Tá saindo de preto. Preenchei a sobrancelha. Só de leve. Sabe uma coisa que eu quero comprar? Rímel em color. Tô precisando só um pouquinho de blush porque meu rosto ficou muito branco. A pessoa passa esse negócio branco no olho, o corretivo, né? Aí quando espalha com a esponjinha aí bate um pouco de produto nos cílios e ele fica meio esbranquiçado. Aí se você passa o rímel aí ele fica transparente. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o lookinho que eu escolhi. Coloquei rasteirinha porque salto de tarde que não dá mesmo. E olha o look dela. Que linda. Bem princesa. Bem confortável com a de tarde, né? Ela ainda foi corajosa e colocou salto. Voltamos pra casa do ensaio. Agradeço a Deus de tudo certo. Toquei alguns anos ainda. Então é um momento. Eu vim pra casa com a minha irmã. Mas pode ficar um procuro porque eu quero arrumar as coisas e deixar já organizado pra tentar ir dormir cedo. Porque essa madrugada eu tô voltando pra casa. E eu saio daqui de... Eu tenho que acordar de uma e meia da manhã. Então eu vou... Por isso que eu vim pra casa e vou agora tomar banho já pra me organizar. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu final de semana. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar as suas notificações pra eu não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram. Arroba o Paloma da Rua de Vídeo. E pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem. Família! Um beijo, fiquem com Deus e tchau!